Olá gente, estamos fazendo aqui, eu vou simular um remendo de buraco daqui, eu simulei que tivesse agarrado a tarrafa, rasgado esse buraco, ó, e vou orientar como vocês remendar ele, sem precisar ficar cortando a ponta da linha, aqui ó, não sei se vocês podem ver bem, ó, tem aqui, ó, deixa a primeira pega, corta aqui, pra você pegar a linha aqui, aqui você vai limpar a malha de cima, ó, limpa a outra, limpa a outra, limpa a outra, aqui, limpou a carreira de cima, aqui você tem que fazer o pega da carreira de lado, que é aqui, ó, você tem que deixar uma malha aqui também, ó, pra receber essa linha aqui, ó, aqui você vai voltar aqui embaixo, que é essa malha que tem muito nó, ó, vou cortar também aqui, eu vou deixar a de baixo aqui, ó, vou fazer uma malha embaixo aqui também, que é outra pega, aqui, ó, aqui é mais ou menos basicamente você aprender a fazer o corte, ó, aqui, ó, aqui, preparou a carreira de baixo também, certo? Então vamos lá, hein, aqui você, você limpa, limpa as malhas, gente, tem que limpar as malhas, ó, limpou a malha, vendo, ó, limpou, o nó tá aqui, mas já tá limpo, não tá agarrado, ó, ó, limpa a outra, ó, limpa a outra, tá vendo, ó, limpa a outra, Essa do canto não tem como limpar, essa não tem como limpar, tá vendo, aí você vem com a agulha, fez o pega, aqui no início, onde vai iniciar, remenda, ó, fez o pega, aí você dá o nó que você achar, que você achar que é o melhor pra você aí, ó, 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 vem cá, ó, deu nó, vem aqui, vou dar um nó assim, pra ficar mais fácil pra vocês verem, ó, galga a mesma altura desse dedo aqui, da malha, você bota um dedo na malha que já tá pronto, e o dedo na outra você vai fazer, ó, pra você ter mais ou menos a mesma medida, da mesma altura da malha, ó, ó, Que aí é pra você padronizar, você pode usar a paleta também, ó, ó, aí você galga também o dedo, sempre bota o dedo numa malha pronta, o dedo na outra que você vai fazer, ó, ó, peguei, ó, vendo, ó, ó, aí eu tô fazendo uma carreira de malha, aqui, ó, 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 tá vendo, aqui eu já vou pegar a malha do canto, que eu deixei ela pronta, pra poder pegar, ó, peguei, em cima, trouxe, marrei, peguei de novo, marrei, e aqui não tem como eu voltar embaixo ainda, então eu vou voltar na carreira de cima, ó, Respeitando a altura da outra malha Esse dedo tá marcando na outra E eu vou nessa, ó Vendo Peguei a outra de cima Peguei a outra Tô tentando ser rápido aqui Pra não tomar muito tempo Quem tá assistindo, ó Aqui, gente O nó, você dá o nó que você aprendeu Ó Essa foi a primeira malha que eu fiz Essa agulha tá um pouco grande pra essa malha Só que eu tô usando ela porque As minhas outras estão lá no meu material de pesca Aqui, ó Não tem a malha no canto Vendo, ó Tem uma malha aqui, mas ela tá cheia de nó Deixa eu ver, de repente até dá pra eu usar Mas não vai dar Ó, aqui eu vou ter que fazer uma malha aqui no canto, ó Eu vou cortar mais uma Pra eu pegar uma malha limpa, ó Limpei Desmanal Desmanchei E aqui eu vou fazer a outra no canto, ó Pra fazer o pega do canto Igual o filho do lado de lá E aqui eu vou limpar essa aqui também Pra deixar ela prontinha já Ó Limpei, ó É importante não deixar nó Porque se toda vez que você for remendar sua tarrafa e deixar nó Vai chegar uma época que ela vai começar a amarrar sozinha Tá vendo, gente, ó Porque toda pescaria rasga, não tem jeito, ó Aí eu venho aqui no canto agora, ó Vou passar aqui nessa malha aqui, ó Do canto, ó Tem que ter essa malha aqui sempre, gente, ó É essa Passei, ó Ó, eu vou passá-la por dentro aqui, ó Diferente aqui Pegar por baixo do nó Ó Fazendo a malha, ó A agulha tá muito grande, tá me atrapalhando Mas tá bom, dá pra vocês entenderem aí Ó, fiz a malha Fiz a malha Agora eu vou pegar essa malha aqui de baixo que eu limpei, ó Aqui eu já venho fechando o buraco, ó Ó Tá vendo? Marrei Tá vendo? Aqui não tem como eu voltar aqui Porque ainda tem um nó Então eu tenho que voltar pra carreira de cima, ó Fazendo a malha, ó Ó Peguei 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 Ó Peguei A outra malha já Peguei A outra Ó Isso Fiz a malha também, é uma pegada e dois nós, ó, peguei a outra malha, ó, isso, peguei a outra, que é a última malha de cima, ó, fiz a malha, amarrei ela, depois você praticar já é, ela fica rápida, aí você vem no canto de novo, ó, peguei a malha do canto, que foi deixada pra fazer o pega, você vê, eu não fiquei cortando a linha da agulha, ó, ó, peguei aqui, ó a facilidade, gente, agora você pega de baixo, tá sujo aqui, vou desmanchar esse nózinho aqui, ó, desmancha o nó, desmancha o outro nó, não pode deixar esse nó, gente, pra não atrapalhar, pra não atrapalhar você, vendo, ó, limpeu o nó, aí você vê aqui agora, pega embaixo, ó, fez a malha, ó, pega em cima, faz a malha, ó, ó, pega em cima, faz a malha, ó, e vai, já vou terminando o buraco, ó, ó, peguei embaixo de novo, ó, fiz a malha, tô trabalhando rápido, porque meu cartão de memória tá sem espaço na memória, pode ser que não dá pra concluir o vídeo, ó, peguei a malha, de novo, ó, só tem mais duas, gente, ó, ó, peguei a malha, peguei a de cima, ó, peguei a de cima, e eu termino aqui na última malha no canto aqui, gente, ó, termina ela aqui, ó, dá uma pegada, aí você vai regulando os nó, de acordo com você vai puxando a linha, se o nó fica mais baixo, o nó fica mais alto, e ó, viu, cortei, aí, ó, o buraco era aqui, ó, aí, ó, beleza, só usei essa ponta de linha e terminei com a linha, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo aí, fica aí, não é pra ensinar, mas pra orientar a quem quiser aprender, remendar um buraco, sem precisar ficar cortando a linha, vai lá, corta a linha, vem cá, faz outro nó, corta de novo, faz outro nó, corta de novo, aí fica um monte de nó, aqui não, eu comecei com o nó e terminei com o mesmo nó, só eu cortei mais ela, tive que cortar pra poder fazer, valeu, gente, um abraço, espero que vocês gostem, curte aí também, dá um likezinho aí e se inscreve no canal, obrigado, hein?